Música Quem estava com saudade do bacalhau à moda da Ligúria? Do suculento filé ao gorgonzola e do patiúgo de amarena da vinheiria Percussi, já pode comemorar. A casa comandada pelos irmãos Silvia e Lamberto Percussi reabrem novo endereço em São Paulo. Um dos nomes mais importantes da gastronomia brasileira, os Percussi, revolucionaram em 1985, quando seu pai, Luciano Percussi, fez o vinho ter o mesmo tratamento que a comida, o que vem sendo seguido à risca pelos filhos. Tanto que Lamberto, além de montar cartas completas de vinhos, sempre organiza jantares harmonizados com cardápios, especialmente criados pela chefe Silvia. O novo restaurante está mais moderno e aconchegante, com serviço nota 10 e ícones que contam a história da casa, como o crostine ao alho, o frito misto à la genovese, o espaguete ao vongole ou o risoto de parmesão, entre tantas outras delícias. Tudo é saboroso e preza pela leveza e por molhos muito bem executados. Para acompanhar, da adega de 300 rótulos saem preciosidades de importação própria. Casa do siciliano Albanelo, um branco feito com a Moscato de Alenxandria, e dos nebiolos do Langue, no Piemonte. Uma dica imperdível.